Olha, o caso que a gente falou no início do programa, trouxemos aqui na escalada, os criminosos. Ele não tem medo de nada, vão matar sempre dentro de casa. Ah, mostrei tanto isso aqui. Pra mim é quase que semanal mostrar crime desse tipo. Os caras estão entrando nas casas e matando o desafeto. O cara da facção rival, o cara da própria facção deles, que não cumpriu as ordens do chefe, do comandante do tráfico, eles vão lá e matam. Só pra você ter uma noção, como foi que mataram o cara lá, 15 disparos. Lá foi bala, 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 bala. O crime aconteceu na água mineral, zona norte da capital. O Wilson de Ony tem os detalhes e vai trazer pra gente agora aqui, ó. A nossa equipe acaba de chegar aqui na rua Santo Antônio, bairro água mineral, onde um homem foi executado com aproximadamente 15 disparos de arma de fogo. O mandante posto de informações que recebemos de que esse homem, identificado como Wesley, foi executado. Ele chegou a ser perseguido pelos algózes. Positivo. A informação que nós temos é que ele adentrou na residência pelos fundos, pedindo o seu fogo, que estava sendo perseguido. E aí se escondeu dentro dessa residência aí, numa sala escura. Só que logo em seguida entraram três indivíduos encapuçados, procurando por ele, procurando, até quando encontraram ele aqui numa sala aqui escura e se executaram mesmo. Bom, até o momento ninguém foi preso. O que as pessoas na casa viram? Chegaram a ver esses homens? Estavam encapuzados? Sim, sim. Como eu falei, os três estavam encapuzados. A família aí que tá aí disse que não conhece nenhum deles. E a história foi essa. Que eles chegaram e executaram ele aí. Deve ter sido algum desafeto, alguma situação que a gente ainda vai, a investigação da Polícia Civil vai saber o resultado maior disso aí. O que dizer da vítima? Já tinha passado pela polícia? Ele já foi preso aqui por uma equipe nossa, com arma de fogo. Estava usando tornozeleira. Segundo informações, ele já tem prisões por roubo e alguns outros delitos. Conta aí, os senhores vão continuar fazendo rondas aqui na região? Positivo. Estamos colhendo mais informações pra ver se a gente chega aos autores dessa situação. O corpo está sendo removido pelos profissionais do Instituto de Medicina Legal. Esse rapaz, ele chegou a entrar aqui na residência, né? Invadindo essa residência. Estava sendo perseguido por algumas pessoas que adentraram aqui em Capuzado. O certo é que agora o corpo vai ser removido aqui pelos profissionais do Instituto de Medicina Legal para os procedimentos cabelos. Eu fico vendo uma cena dessa, sabe o que me passa pela cabeça? Eu sei que o cara, às vezes, ele entra pro mundo do crime, a maioria por vagabundagem. A maioria por vagabundagem tem uma pequena parcela que entra por necessidade. Mas você já parou pra pensar que se todo mundo tivesse um problema financeiro, uma necessidade de dinheiro, tivesse quebrado, tivesse precisando pagar conta, tivesse precisando alimentar filho, se todo mundo entrasse nesse mundo, como é que não seria o mundo de hoje? Será que não dá pra raciocinar que todo mundo que entra pra cometer coisa errada acaba desse jeito? Eu posso apontar um ou dois que entraram, mas saíram ainda há tempo, se é que existe essa saída há tempo, que eu não acredito. Mas algumas pessoas conseguiram, muito pouco. Da população carcerária, se você tirar 1%, que sai de lá de dentro e resolve mudar de vida, ainda é muito, ainda é muito. Você vê que o cara tava tornozelado. E aí? Na hora que eu vejo matéria desse tipo, eu já espero o final. O final é o seguinte, o cara já tinha o fulano de tal dos anzóides, 48 anos, já tinha 5 passagens pela polícia. Roubo, tráfico, latrocínio, homicídio. Então tá aí, o resultado é sempre esse, né? O fim você...